Música Olá, muito bom dia para você que nos acompanha em mais esta quarta-feira, manhã de quarta-feira, 8 da manhã horário de Brasília, 7 da manhã horário de Mato Grosso. A gente fala ao vivo daqui de Cuiabá, capital do estádio, estúdio do Canal Rural Mato Grosso, de onde nós apresentamos o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Você seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos passar mais 30 minutinhos aí falando sobre assuntos importantes que fazem parte do leque de treinamentos e cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O tema de hoje, você vai ficar sabendo daqui a pouquinho, porque eu já chamo sua atenção para que você participe. Anote nosso telefone, mande sua mensagem por WhatsApp, justamente para que você interaja conosco, mande sua pergunta, sua sugestão de tema para esse telefone que passa na sua tela, 6599-212-1055. 6599-212-1055. Manda sua mensagem. Ao vivo a gente vai ler aqui e vai tratar das suas dúvidas, esclarecer algum questionamento que você tenha sobre reflorestamento. Esse é o assunto de hoje, em que eu converso com o Ronaldo Maran, ele que é engenheiro florestal, também é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, e vai falar sobre reflorestamento para recuperação de área degradada. Ronaldo, seja bem-vindo, muito prazer, bom dia para você. Obrigado, patrone, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós vamos falar muito sobre reflorestamento e oportunidades florestais. Exatamente, oportunidade. A gente conversava há pouco sobre esse tema, você que está em casa vai nos acompanhar, vai ver que o Ronaldo vai trazer algumas dicas importantes para esse processo de reflorestamento, vai esclarecer alguns itens também, algumas dúvidas que surgem aí, né Ronaldo, e mostrar que há oportunidade. Bola contigo, então, podemos começar. Vamos lá. Bom, pessoal, o tema reflorestamento para recuperação de áreas degradadas, ele tem um apelido que é comum a gente conversar, que é RAD. Então, no decorrer da palestra eu vou trazer o tema RAD. Ele tem um breve histórico de 1981, lá com a Política Nacional do Meio Ambiente, que se consolidou em 2012 com o atual Código Florestal. As leis, elas trazem os conceitos e os decretos, elas trazem a regulamentação. Então, o decreto do Código Florestal trouxe a regulamentação através do Cadastro Ambiental Rural. Para o produtor entrar e realizar seu Cadastro Ambiental Rural, ele precisa ter consigo alguns conceitos. O primeiro que ele precisa separar de uma vez por todas é o que é recuperar e o que é restaurar. Aí tem diferença. Muita diferença. Recuperar é estancar o problema, Patrone. É parar com a degradação, certo? Restaurar é voltar à condição original do que era antigamente. Ou seja, é um processo muito mais difícil, muito mais demorado. Muito mais difícil, muito mais demorado, certo? Serve para algumas situações, como áreas de preservação permanente. Exemplo, margem de rio, nascentes, encostas, certo? Restauração é quando a gente pensa no bioma, que é recuperar aquela porção degradada, desmatada, certo? Então, são conceitos que a gente precisa ter bem separados, tá? Com base em cima desses dois conceitos, firma-se a definição de rádio, que não tem mistério nenhum, tem a ver com restauração ecológica, certo? Eu quero voltar ao que era antigamente, ou pelo menos estancar o problema, certo? Dito isso, nós temos um passivo ambiental, um déficit de floresta, mas eu gosto de tratar isso como oportunidade florestal. Tem ali 43 milhões de hectares de área de preservação permanente, a famosa APP. Esse é o déficit, Patrone. É o que precisa ser recuperado, restaurado aí no país inteiro. No país inteiro, pensando em APP. O nome já é bem claro, Patrone, preservação permanente, preserva, não ganha dinheiro. E se transmitir esse bem ou desmembrar esse imóvel rural, o proprietário seguinte vai ter que manter esse bem em pé, essa floresta em pé. Já a reserva legal, que são passivos de 42 milhões de hectares, ele dá para ganhar dinheiro. Então, o termo que a gente usa nele... A pistéria é oportunidade. Isso. Ali a gente chama de conservação. Patrone, os dois são importantes. Se eu não tenho a APP bem definida, com a floresta em pé, eu não tenho água disponível para o meu rebanho, para a minha soja, para o meu algodão, para o meu eucalipto e para a minha teca, para a minha seringueira. Já a reserva legal é uma área realmente que eu tenho que manter em pé, mas eu posso fazer manejo florestal sustentável. É passivo de manejo. Certo? Perfeito. Então, são oportunidades. Aqui, o gráfico mostra o seguinte. As manchas em vermelho querem dizer que, no primeiro gráfico, a concentração de população, as áreas urbanas. Já no gráfico à direita, ele mostra o déficit de reserva legal. Então, tudo que está em vermelho nesse gráfico da direita, é os 43 milhões de reserva legal que tem que ser recuperada. Certo? Eu tenho mais dois gráficos quanto a isso. O gráfico que mostra as manchas brancas e verdes, mostra as áreas de preservação de reserva indígena e florestas de unidades de conservação. O Brasil hoje tem bastante unidades de conservação. Tem um destaque aqui, um recorte vermelho, que é os estados ali que compõem a Amazônia Legal. Perfeito. São os novos estados que compõem a Amazônia Legal, já registrados no Código Florestal. Então, ali, para a gente ter uma ideia do que está em pé hoje no Brasil, certo? Se a gente pegar da área total do Brasil, em torno de 60%, 62% ainda tem cobertura florestal em pé. O problema é que nós atacamos muito alguns biomas, como a Mata Atlântica. Nós reduzimos a 15%, enquanto a Amazônia ainda tem ali cerca de 80%, 83%. Então, a gente tem que ter um olho especial para alguns biomas e atacar eles primeiro, porque ali está a maior concentração urbana. A Mata Atlântica é todo o litoral, nós colonizamos o Brasil pelo litoral. Bom, aqui são dois exemplos da Embrapa Agrobiologia, certo? Dois exemplos, o primeiro acima, de desertificação, o solo já esturricado, compactado, onde a foto à direita mostra o processo de recuperação e passando para a restauração. Já o abaixo mostra Bussoroca no Vale do Paraíba, ou seja, a ideia é que não se conseguiria recuperar e a imagem à direita dela mostra que a restauração é, sim, possível nessas situações. Tem técnicas para isso? Pois é, tem técnicas para isso, acho que você vai falar disso agora, mas existem, Ronaldo, já espécies recomendadas para cada situação? Eu sei que é uma grande dúvida, por onde eu começar o meu procedimento, a minha recuperação, para chegar, quem sabe, numa restauração. Existe? A literatura já mostra isso? Sim, já mostra, Patrone. Quando você chega em uma área degradada, a primeira coisa que o produtor tem que se preocupar é em visitar áreas florestais próximas e ali entender. Porque o que ele vai fazer na área dele? Ele vai imitar a natureza. Nós não vamos colocar um pezinho de eucalipto atrás do outro, um pezinho de sol já atrás do outro. Vamos seguir, então, para a gente passar. Nós vamos imitar a natureza. E essa lista de recomendações é fundamental. Entender a interação entre planta, solo e clima. Certo? Essa tabela que nós trazemos é alguns exemplos de acássia, ébano, flemíngea, com solos salinos. Então, eu tenho que me preocupar se o solo é salino, se o solo é alcalino, se o solo é mal drenado. Ou seja, eu tenho que conhecer o perfil do meu solo, é a realidade da minha área e que eu preciso começar essa recuperação para saber que espécie florestal eu vou acabar utilizando. Com certeza, com certeza. E sempre dá preferência a espécies nativas. Perfeito. Certo? Restauração é espécie nativa, local. E a gente precisa diferenciar bem esse termo, Patrone. Espécie nativa é onde ela acontece naturalmente, a distribuição acontece naturalmente. Então, geralmente, é quando a gente muda, leva e traz espécies florestais ou de fauna entre biomas, não entre países. Certo? Se eu trouxer a seringueira da Amazônia para o Cerrado, eu vou estar trazendo uma planta exótica. Então, Patrone, tem lista de recomendação, tem manual de recuperação para diversos biomas. Um exemplo a gente traz aqui da Caatinga, da Embrapa Agroecologia. Ao lado, uma foto mostrando uma área de extração de pissarra, já em processo de recuperação e restauração. Não existe uma receita de bolo. Isso é importante frisar, né, Ronaldo? Isso o produtor tem que ter muito em mente. Não existe uma receita de bolo. Não existe nem para a soja, nem para o algodão. Quando tirar, para a recuperação florestal. Então, é importante investir um tempo e ver como acontece a natureza naquela região para ter sucesso na recuperação. Então, primeira coisa, coletar sementes nessas áreas vizinhas. Produzir essas sementes e ter qualidade dessas sementes. A foto no canto superior esquerdo mostra a qualidade de mudas a serem levadas para o campo. Eu tenho que levar uma planta com qualidade, com vigor, com folíolos, livre de doenças e patógenos. Segundo passo é a limpeza do solo e preparo do solo. Eu preciso ter uma cova que comporte minha muda, que não fique fofa a terra, que eu consiga compactar e ela fique ereta no campo. Eu preciso adubar. Floresta precisa de adubação. Ou seja, é um trato como se fosse, de fato, uma lavoura. Eu tenho que ter os mesmos cuidados, o manejo tem que ser também detalhado com relação a isso. Com certeza. É uma lavoura de floresta. Perfeito. Certo? Então eu preciso adubar, preciso calcarear, preciso aplicar gesso em algumas situações e assim por diante. Todas as etapas da implantação e manutenção florestal é fundamental. Não dá para plantar floresta e virar as costas, Patrone. Então aqui a gente traz da agroecologia, Embrapa, alguns perfis de solo para o produtor realmente preocupar. Geralmente o produtor caminha por cima, mas não faz uma cava. Solos mal drenados. Solos extremamente descompactados. A gente precisa preocupar que a floresta vai ter diversas espécies com raízes diferentes. E essas raízes diferentes vão fazer a eração do solo, infiltração da água e sucesso na restauração. Ronaldo, eu vou te interromper aqui um pouquinho. O nosso tempo do primeiro bloco está terminando. Eu chamo a atenção, você telespectador, está vendo o telefone aí na tela. Pode mandar a sua mensagem, 6599-212-1055. O Ronaldo vai continuar com a gente, evidentemente. No segundo bloco ele vai trazer mais informações sobre como começar, de fato, a identificar as melhores espécies. Esse trabalho que precisa ser feito, como você disse, como se fosse uma lavoura, uma lavoura de floresta, mesmo que seja uma área para recuperação. E vai tirar algumas dúvidas também, as dúvidas mais frequentes. É claro, as dúvidas que eventualmente você nos encaminhar aqui para o programa. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna aqui de Cuiabá ao vivo com um bom dia, Senai, Mato Grosso. Estamos de volta com um bom dia, Senai, Mato Grosso, direto do estúdio do Canal Rural aqui em Cuiabá, capital do estado, capital do agronegócio, aqui em Mato Grosso. Hoje a gente fala sobre reflorestamento, recuperação de áreas degradadas. E quem traz as informações é o engenheiro florestal e instrutor acredenciado do Senai Mato Grosso, Ronaldo Maran. Ronaldo, no primeiro bloco você trouxe ali, esclareceu algumas diferenças, por exemplo, entre recuperação e restauração. Falou bastante de RAD, que é o termo utilizado. E já começou a trazer dicas aí. Não existe uma receita de bolo, mas tem por onde buscar informações, inclusive das espécies mais recomendadas para cada perfil de solo, para cada bioma e tudo mais. Você encerrou falando da importância de se analisar o perfil de solo e cuidar dessa recuperação, como de fato uma lavoura, que seja de eucalipto, enfim, uma lavoura de soja, ter os mesmos cuidados. Vamos seguir agora porque você traz mais informações sobre isso. É importante ter uma atenção também com o mato competição? Sim, com certeza. Patrone, esse é um exemplo claro que a gente não pode virar as costas para a floresta e ela conseguir se restaurar sozinha. Então a gente precisa chegar a um nível que ela tenha uma resiliência, um poder de regeneração natural, que ela consiga caminhar sozinha. Para chegar nesse nível, é preciso preocupar com a mato competição, certo? Plantas competem por água e por luz, certo? Então as raízes vão crescer, vão entrar, brigar por espaço, as copas vão brigar por espaço e isso é comum. Inclusive, quando a gente consegue recuperar áreas degradadas anteriormente ocupadas com pasto, a gente precisa ter o cuidado enorme em, primeiro, eliminar esse pasto. Aqui abaixo eu trago um exemplo de um estudo da Embrapa Agroecologia mostrando a diferença do vigor da muda florestal em comparação ao pasto. No primeiro vaso, o vaso A, eu tenho o pasto decúbeis. Olha o vigor da minha muda florestal. No vaso B, ela já tem um vigor maior, mas olha no vaso C que é a testemunha, sem capim concorrendo com ela. Então o mato competição é fundamental. A gente precisa eliminar essas gramíneas que se adaptaram muito bem, colonizam muito bem nossas áreas, para que nossas espécies florestais tenham sucesso, certo? Espaçamento também é outro tema que a gente precisa se preocupar já no planejamento, Patroni. Cada espécie florestal tem uma copa, tem uma arquitetura de copa. Então eu não posso simplesmente deixar elas crescerem, eu tenho que entrar e fazer poda e desrama. Não interessa se é um reflorestamento de uma cultura só eucalipto ou se é de várias espécies, eu tenho que fazer poda e desrama, eu tenho que guiar essas espécies para a luz, certo? Elas buscam luz, água e nutriente. Então é muito importante preocupar com o espaçamento. Tem estudos também da Embrapa Agroecologia que mostram muito bem isso. Esta é uma foto aérea feita de drone fantástica, mostrando a área onde foi recuperada caminhando para a restauração e a pastagem que não foi recuperada como testemunha. Então dá para fazer inclusive inclinações acima de 45 graus, que é essa imagem que a gente traz com encosta, com essa declividade. Consórcio. A rádio não tem como fazer sem consórcio, Patroni. O produtor tem que se preocupar em fazer consórcio. Não é uma monocultura, aqui é biodiversidade. Então o produtor precisa se preocupar em caminhar nessas áreas, nesses enclaves florestais próximos à área degradada dele, vê que espécies acontecem e como elas se interagem. É um trabalho de pesquisa de campo assim mesmo. Você vai e observa as áreas ainda remanescentes da tua região, identifica ali como funciona para que de fato isso possa se aplicar na sua área. É bem essa pesquisa mesmo de campo. E aí você imita a natureza. Você levanta esses dados exploratórios e imita a natureza. Perfeito, Patroni. Não esquecendo de espécies comerciais. A gente precisa também ganhar dinheiro com essas áreas. Aqui não é para ter floresta em pé de bonito. É para ter floresta, para ter biodiversidade e ter renda. Então aqui eu trago mais uma foto da Embrapa Agroecologia que mostra a foto A, onde teve a recuperação da floresta sem entrada de gado e a foto B com entrada de gado pisoteando. Você percebe que as duas formações florestais estão feitas. Certo? Dá para entrar gado. A gente precisa preocupar é quando que esse gado vai entrar. E se a lei permite. Área de preservação permanente sem chance. Seria para a reserva legal. Para a reserva legal e em algum momento ele vai ter que sair dali também. Inclusive, para a reserva legal, a lei permite eu usar 50% da minha espécie exótica. Eucalipto veio da Austrália, um outro bioma. Eu consigo colocar. Por quê? O que o legislador pensou? Poxa, o produtor rural pode ter uma pequena renda ali no quinto, sexto ano de recuperação para pagar a mão de obra, para pagar os insumos. Certo? Para não sair só ter o custo, mas sim ter a rentabilidade dele. E depois ele promover o manejo. Perfeito. Agora a gente vai entrar naquela fase. Ronaldo, inclusive, se alguém tiver dúvida, é só passar a mensagem por esse telefone que aparece na sua tela. Que são justamente de alguns questionamentos que são apresentados nos cursos, nos treinamentos que você oferece junto ao Senar. Eu começo te perguntando o seguinte, você falou, antes de você entrar nessa daqui, que é importante entender que há necessidade de recuperar cerca de 42 milhões de hectares de reserva legal, mas que você enxerga como uma oportunidade assim deve ser feita. A gente viu que é preciso muito detalhe, observação a campo, tratar como se fosse de fato uma lavoura. E a pergunta que vem justamente é a seguinte, custa muito caro para fazer isso? E essa oportunidade, ela se traduz de fato em renda? Depende do sistema que você tem na mão, Patrone. Existem dois sistemas. Um mais passivo, que a gente quer que a natureza trabalhe, só que a gente vai dar condição para ela trabalhar. Que chama nucleação, é uma técnica de engenharia. Então eu crio núcleos nessa área degradada, onde esses núcleos, com a resiliência, com o poder de regeneração ao longo do tempo, colonizam toda a área. Certo? Então eu vou ter lá anelamento de árvores para fazer puleiro de árvores, para trazer espécies florestais de áreas distantes. Eu vou ter uma rede para coletar chuva de semente, que são sementes dispersas por vento. Eu vou ter transposição de solo, eu vou ter galharia para os roedores e cobras transportarem as sementes e assim por diante. Há um modo mais ativo, que a gente costuma chamar. Quando o empreendedor, o produtor, tem muda, tem mão de obra, tem capital para fazer isso. Então, são filosofias de trabalho diferentes, certo? Custos diferentes também. Mas não é tão caro quanto plantar um hectare de soja, plantar um hectare de algodão, um hectare de eucalipto. E pode trazer uma renda. Pode trazer uma renda, não tenha dúvida. Perfeito. Aqui chegou uma pergunta, Ronaldo, antes de você entrar nas que você trouxe aqui. A Ângela Fernandes, ela vai passar a região que ela está aqui agora. Ela pergunta o seguinte, como recuperar o solo, recuperar a área, o solo, na beira de rios? Na beira de rios. Ela precisa primeiro escolher uma espécie onde essa espécie segure esse solo. Traga a estabilidade geológica para esse solo não adentrar o rio, não causar erosão e não diminuir a lâmina de água, certo? Então, geralmente, são as espécies pioneiras, colonizadoras, que a gente chama. É aquela espécie, na hora que a gente abandona aquela área degradada, começa a colonizar. Vem por vento, vem por pássaro, vem por animal. Então, ela tem que ir na região dela, nessas áreas onde as margens ainda estão preservadas. Governador Valadares. Governador Valadares. Vá em algumas áreas de margem de rio próxima a dela, onde existem ainda essas florestas, e vejam como acontece lá. Veja que espécie que é. Coleta semente, coleta planta, leva para as universidades, identifica as espécies e começa a interagir na área dela. Perfeito, Ângela. Respondida a tua pergunta, Governador Valadares, obrigado pela sua participação. Vamos lá. Essa dúvida que você disse que recebe bastante aí, Ronaldo. Bastante. Patrônio, não dá para fazer projeto de recuperação de área degradada e alterada, que nem o Código Florestal pede, sem fazer o CAR. Então, a porta de entrada ambiental do imóvel rural é fazer o CAR. Então, o produtor rural tem que se atentar a fazer o CAR. Qualquer pessoa acima de 18 anos faz esse cadastro eletrônico. Lá dentro do CAR, vai ter um momento que o produtor vai clicar em sim, respondendo, eu quero aderir ao programa de regularização ambiental. Uma vez clicado em sim, ele vai ter oportunidade, com o seu engenheiro de confiança, em elaborar esse projeto e protocolar esse projeto de recuperação de área degradada. Então, começa com o cadastro ambiental rural, mostra para o órgão ambiental que tem essa área de recuperação a ser feita, adere ao programa e estabelece o projeto de recuperação de área degradada e alterada. Muito importante, Patrone, qual que é a diferença de degradada para alterada? Degradada teve a ação humana, só que sem boas práticas. Não fez curva de nível, não adubou, não calcariou, não gessou. Então, esse solo está caminhando para desertificação. Dá para recuperar? Dá. Um dia, talvez, restaure. Já a área alterada teve a ação do homem, seguindo as boas práticas. Então, a partir do momento que ele deixa de fazer a cultura agrícola, pecuária ou florestal dele, ele vai ter mais resiliência, mais poder de regeneração. Então, ele consegue restaurar essa área, enquanto que essa, geralmente, recupera. Perfeito. Vamos para a seguinte. Quem precisa fazer o rádio? Bom, quem em algum momento, em alguma porção do seu imóvel rural, desmatou de forma irregular, certo? Vamos pensar antes, vamos pensar se teve licença ou não. Porque se teve licença ou não, já é um problema. Vamos pensar que ele atacou a margem de rio que nunca poderia ter sido desmatado. Ali, ele tem que recuperar. Perfeito. Estamos terminando o nosso tempo aqui, Ronaldo. Vou responder, quero que você responda só uma pergunta que chegou agora para a gente. Veio de Mato Grosso do Sul. Quanto custa a implantação de um hectare de floresta na forma nativa? Pela nucleação, tem estudos que mostram cerca de R$ 600 por hectare, até o estabelecimento dela. Se for um modo mais ativo, como plantar uma cultura agrícola, vai tirar em torno de R$ 2 a R$ 2,300 mil. Vai depender, então, dessa análise. Ronaldo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Está chegando mais perguntas aqui. Na sexta-feira, o Ronaldo vai estar com a gente no Senar Responde, no Senar Mato Grosso Responde, dentro do Mercado e Companhia. O Mercado e Companhia, que você sabe, começa a meio-dia e 35h no horário de Brasília. Na sexta-feira, então, o Ronaldo volta conosco para responder as dúvidas que estão chegando e também trazer mais informações sobre esse assunto que interessa a todo mundo. Ronaldo, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua aula aqui, pelas explicações. Muito obrigado mesmo. E você de casa que nos acompanhou, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pelas perguntas que chegaram. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. E a gente retorna na quarta-feira da semana que vem, 8h da manhã, no horário de Brasília, aqui no Canal Rural.